Senhor Jesus, muito obrigado por tantas bênçãos que Tu nos dás, por tanto amor, por Teus cuidados, por nossa vida, por tanta paz. Queremos dar a cada instante, posso viver em Teu louvor. Em cada gesto um exemplo, em cada exemplo o amor. Senhor Jesus, queremos ter o Teu amor. Em nossas mãos, em cada ser, possamos viver o Filho Teu. O nosso irmão, queremos dar a cada instante, nosso viver em Teu louvor. Em cada gesto um exemplo, em cada exemplo o amor.